A minha avó não é para acostumada Ei pai ainda vim aqui, veste? Então, o que é que se passa? Acho que vou dar para a cinta hoje Ei! Então! Eu sei que é tarde e ainda bem que veste mas chamei-a já e acho que... Pronto, e então? Acho-te muito bem Avança nisso Queres dar o passo seguinte? Não tenhas medo de assumir as coisas Acho-te muito bem Boa sorte Obrigado Obrigado Força nisso Boa sorte Boa sorte Obrigado Boa sorte Então, é agora que me vais dizer porque é que me trouxeste aqui a última? Claro Sabes que já passamos... Já passamos sete anos da nossa relação, não é? Certo E acho que estou preparado para dar o passo seguinte na nossa situação O que é que tu achas? O passo seguinte? Sim Parece-me bem É... Então... Posso? Por aí Como é que estava mesmo aquele feitinho para casa? Igual Evidências Então tenho que poderанный Ao Pema Migual Estes Culturas Le Robert É Obrigado.